É uma das freguesias que mais tem aumentado a sua popularidade nos últimos anos. A inconfundível costa que a rodeia faz do livramento não só uma referência para quem procura casa, mas também para quem quer aproveitar a tranquilidade à beira-mar. O dia começou com sol, calor e umas boas-vindas cheias de energia. Bom dia! Depois de uma troca acesa de opiniões sobre qual era o melhor clube de futebol, houve consenso sobre a melhor freguesia. Qual é a melhor freguesia do mundo? Viva! De cumprimentos feitos, chega o momento mais aguardado do dia. A inauguração do Parque Infantil do Centro de Bem-Estar Social de Livramentos. As crianças puderam brincar enquanto os adultos davam o exemplo. No fundo, consiste num espaço de qualidade para que as crianças possam brincar em segurança, mas também aproveitar e desenvolver as suas competências lúdicas, de socialização, mas também moturas. Isso é a concretização de um sonho que nós já tínhamos há alguns anos. Ter um espaço em que elas possam realmente sentir-se crianças. Porque isto de estar nas salas, ter um recreio de cimento é uma coisa. Ter a oportunidade de estar em contacto com a natureza é outra, completamente diferente. Quanto a futuros projetos para a freguesia, existem novidades a caminho. Foi decidido procedermos a obras de requalificação da Rua Padre Domingos Silva Costa, uma rua que é central aqui do Livramento e que serve aqui várias artérias, não só a escola aqui do Livramento, mas também conjuntos habitacionais de referência desta freguesia. E também vamos proceder àquela que é também uma grande obra, que é a obra de requalificação da Praia do Póplo, grande e pequena, desta freguesia do Livramento. Este é um projeto já muito ambicionado pela Junta. Tem várias complementaridades e que são muito importantes para a freguesia. Aqui, na Rua Padre Domingos Silva Costa, será a reunião vertente de condução viária, porque efetivamente a via está bastante degradada, relativamente à questão envolvente da Praia do Póplo. Tem questão turística, questão ambiental. Para ambas as obras, está previsto um investimento de 2,5 milhões de euros.